O STF concedeu liberdade a mais de R$ 90,00 pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que os acusados devem cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de utilização de redes sociais. Amanda Mustafa tem os detalhes. A liberdade provisória beneficia 37 mulheres e 53 homens presos preventivamente por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Todos os denunciados respondem por crimes descritos no Código Penal, como a Associação Criminosa Armada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os réus vão ter de cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, além da proibição de utilização de redes sociais e de se ausentarem do país. Eles também não podem se comunicar com os demais envolvidos nos atos golpistas. O ministro também determinou a suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados. O ministro Alexandre de Moraes considerou que não é preciso manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pois a fase de instrução processual dos 28 réus presos já foi concluída. 719 testemunhas de acusação e 386 de defesa passaram por oitivas e todos os interrogatórios foram realizados. O ministro considerou que não estava mais presente a possibilidade de reiteração do crime e que o risco de interferência na produção de provas passou a ser inexistente.